Queria falar uma coisa pra vocês, há um tempo atrás eu soltei um vídeo, semana passada, um vídeo falando sobre meu bom senso, que eu sou... Eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece muito, meu bom senso às vezes dá uma cochilada e eu falo uma bosta e quando ele acorda, tá pegando fogo no negócio, ele fala, não acredito de novo, Afonso. Sério, eu tenho um faustão dentro da minha cabeça, que toda vez que eu falo bosta, eu falo, errou! E eu tenho um problema que é o seguinte, sempre que eu tô num clima de animosidade, um lugar que tá meio assim, puta, muito um clima pesado, eu penso, acho que vou fazer uma piada pra ver se eu consigo melhorar as coisas, que é o meu trabalho, né? Quer ver, meu tio Bira morreu recentemente, né? Ué, não fui eu que matei ele, caralho! Vocês tão falando como se não fui eu, ele que morreu, ele bebia pra caralho, eu juro, falaram, uma das minhas tias falou, vamos cremar, eu falei, não, senão vai flambar, vai pegar fogo no... E aí, é, não foi essa a piada não, foi pior, eu tô, tamo no velório, minha mãe já me conhece, né, que ela é minha mãe, não sai da boceta dela, e aí eu tô... Não, eu nasci na época que não cortava, saia da boceta. Que pobre não tinha esse tempo ruim não, e vai ter que deitar e cortar, fala, não tenho tempo não, tô lavando a louça, faz, tum, pá, já sai, E aí, é, tamo no velório do tio Bira, um climão chato, velório, né, aquele coisa que fica meio... Aí o outro fala, é... Alguém faz. Aí minha tia Teca, do nada, falou, Ah... Pelo menos descansou. Eu pensei, vou falar alguma coisa, mas meu bom senso tinha ficado em casa, eu falei, nunca trabalhou, descansar do quê? Sabe por que que eu falei isso? Tio Bira levantou do caixão, pegou o caixão, falou, Ih, pra mim, Deus, daí... Não, eu faço isso direto, a gente tem uma brincadeira no Quatro Amigos, que é uma brincadeira nossa, tá? Não faz isso em casa, não, a gente faz entre nós, que a gente consegue pegar qualquer coisa e transformar na boceta da sua irmã, a gente coloca qualquer coisa. Nossa, tá quente hoje, né, igual a boceta da sua irmã. Caralho, choveu, alagou tudo, né, igual a boceta da sua irmã. Mas a gente consegue qualquer coisa. Mas a gente faz essa brincadeira porque nenhum de nós tem irmã, né? O Thiago tem, mas ninguém comeria. Então, viu, fala esse tipo de bosta. E a gente faz muito isso. Aí esse dia eu tava no Rio Grande do Sul, pra fazer show em Caxias, aí oito da manhã, numa segunda-feira, eu entrando no carro pra ir pro aeroporto, do nada um cara me reconhece, falou, não acredito, Afonso Padilha. Aí eu falei, eu, eu, meu, 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 puta que pariu, sou teu fã, acompanho teu trabalho pra caramba, não acredito que é você. Na verdade, não falou assim, né, porque nós tínhamos no Rio Grande do Sul, ele falou, bá, teu Afonso, né, meu? Nossa, tu é tria, fubá, nossa senhora, né, meu, o Jeromel. E aí, meu Inter, meu Grêmio, né, meu. Aí ele falou, bá, sou teu fã, né, meu. Aí eu falei, obrigado, irmão. Ele falou, posso tirar uma foto com tudo? Aí eu falei, pode, né. Aí a gente foi tirar foto, aí eu abracei ele, aí eu falei, irmão, tá indo trampar? Aí ele falou, não, tô indo na casa da minha irmã. E eu falei, acabei de sair de lá, não sei por que que eu... Gaúcho saiu dançando uma chula brabo. Enfim, esse tipo de piada, às vezes, atrapalha a gente. O Márcio falou sobre a Avianca, agora, falou sobre a Avianca, né, de eu ter falado aqui lá, mas é um pouquinho a mentira dele. E aí o que acontece? Pra quem não sabe, bate palma, quem não sabe do que se trata o caso que a gente teve com a Avianca. Pode bater palma, pra você ficar com vergonha. Bastante gente. Seguinte, a gente ia fazer um show em Brasília, o nosso show era 5 e 8 da noite, duas sessões, 6 mil pessoas. Nosso voo era pra sair uma da tarde, atrasou pra sair as duas, teve um overbooking, overbooking, pra quem não sabe o que é overbooking, é quando vendem mais lugar do que tem. É tipo uma mina te chamar pra sair e levar o namorado, é uma coisa muito chata. É uma situação muito ruim. E aí deu overbooking, a gente tava no horário, a gente chegou até antes, a gente sempre chega antes pra tomar um café e aí a hora que a gente foi entrar, entrou só eu e o Di, ficou 4, ficou o Márcio, o Tiago e 2 da nossa equipe, não conseguiram entrar, a gente saiu e deu um problema do caramba, a gente teve que pagar a passagem e aí a gente falou, nós vamos processar eles, porque a gente tá no nosso direito. Indiferente se a gente é figura pública ou não, se tá errada a empresa, você tem o direito de correr atrás e buscar uma justiça. E foi o que a gente fez. Nós, juntos, os 6, entramos na justiça e a gente foi lá porque eu acho que todo mundo tem que fazer isso e tem o direito de fazer isso. Perdemos. E aí... Não, não falei que a gente ganhou, a gente foi atrás do direito e nem sempre o direito tá certo. Perdemos, mas foi pouca coisa, também 12 mil e aí é justamente o dinheiro que ia dar pra quitar o Celtinha, né? E aí... Não, perdemos, a gente perdeu. E aí os caras falaram, os caras que eu digo, o advogado, que foi por culpa minha. Esse é o problema do meu bom senso. Vou ler aqui um dos trechos do porquê a gente perdeu. Depoimento...